É essa? Então, palmas! Você tá tão bonita! Obrigada! Fumando espera E arranjo uma bronquite Eu rio num palpite Você não vai gritar Eu me engarejo E tu sunum na toa Me desespero à toa Só pelo verbo ao mal Parece que sou surda Que não entendo nada Ouvi mais de mil vezes A cruz está acabada Mas mesmo assim Eu sinto um tricicado E eu acho que o teu carro Algo acabou de chegar Para a janela Eu vou me tropeçando E a qual me desentando O carro separado Eu fico mais afirma Um pouco complicada Mas meu coração grita Mas meu coração grita Não tem que essa parede Tentura e léus Deitando a subir Para dar uma brandura A esse meu sofrimento Uma nova importada Não cura por viver Para onde quer que eu morro E depois de você Estou enlouquecida